O que é Minas Precisa? Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai, pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai, pode crer Eu tô bem e eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Pai Eu cresci e não houve outro jeito Pai Quero só repostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô Com meu filho Pai No tapete da sala de estar 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 Pai Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais Que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai Pai Pai